Bom, Quíria, você é técnica de enfermagem, né? Sou técnica de enfermagem. Há quantos anos que você trabalha aqui na prefeitura de Bússia? Aqui na prefeitura eu trabalho há 15 anos, mas na saúde em geral eu tenho 30 anos já, né? Mas a minha dedicação maior foi aqui, ao nosso povo, entendeu? Aqui, por exemplo, era um posto de atendimento que foi dado o nome do doutor Paulo Ackerman. Ele doou esse posto, como ele atendia também muitas pessoas quando ele vinha pra cá, pela dificuldade, né? Moradores, a pessoa trabalhava em roça, a maioria naquela época era pescador, a maioria também trabalhava com obra, então tinha muitos acidentes e aqui era atendido mesmo, entendeu? Depois que ele deu esse posto, foi criado... Aí ele doou, aí ele faleceu... Aí ele faleceu e a prefeitura assumiu isso daqui, entendeu? Porque até então aqui era dependia de Cabo Frio, Bússia não era emancipado. Então isso aqui é uma história, isso é um prédio histórico. E qual era a importância pra saúde, pro atendimento dos buzianos nesse posto aqui no centro da cidade? Como a gente não tinha atendimento nenhum, aqui praticamente fazia-se tudo. Até parto, quando chegava, fazia aqui, você entendeu? E os funcionários que trabalhavam aqui, trabalhavam com amor. Era muita dificuldade, mas pra trabalhar na saúde você tem que ter amor, né? Nem sempre você recebe muito, você doa muito e o retorno é pouco. Mas o prazer da gente, que agora, no momento que nós estamos, na época do Mirim, quando ele foi gestor, ele deu muita atenção aqui. Bússia já está aí na mídia, é novela, é Globo, é tudo aqui. Então, é um engarrafamento no verão, porque Bússia é pertinho do Rio, né? Qualquer final de semana está cheio isso daqui. E aconteceu vários acidentes, isso dói muito em mim, que atendi aqui várias vezes. Temporada de carnaval, a gente fazia, como o posto aqui funcionava de 8 às 5, era ambulatorial, atendia uma pressão, atendia um diabético, fazia curativo. Eles tinham o seu atendimento de rotina. E passou a atender à noite, quando tinha temporada. Quando acontecia um evento aqui na cidade, que tinha um acidente, uma pessoa que passasse mal, a gente atendia aqui. Entendeu? No verão, tinha uma equipe aqui de prontidão. Agora, além de não ter mais o posto, que foi demolido, eu acho que a população não participou dessa... Deveria ter feito uma enquete, né? Porque o povo prefere um atendimento. E agora, quando alguém passar mal, como é que tinha feito atendimento? Pois é, eu trabalho no hospital. E quando a pessoa passa mal aqui, que muita gente passa mal, com tanto passeio de barco, com tanta gente visitando a cidade. Como aconteceu esse ano mesmo, no verão, teve óbitos aqui na cidade. Pelo tempo de espera de uma ambulância que sai lá do hospital Rodolfo Pericê, que é praticamente na entrada de Budis. Você imagina o tempo que a gente leva para chegar aqui. Não tem atendimento. As pessoas são socorridas pelo guarda, que faz o possível, mas não tem como transferir uma pessoa. É criança que faz crise convulsiva na orla. Não tem. É um acidente, que aqui está muito violento também. A gente tem que estar preparado para o povo e para o turista, né? O flutuante que vem para cá. E como que fica, gente? Aí vai se construir um centro de gastronomia, eu acho desnecessário. Não que não vai gerar ensino, emprego, mas existe local apropriado para fazer esse curso. Quer dizer, o povo que mora no centro, turista que vem para o centro... Não tem atendimento. Praticamente não tem como ter acesso. Você entendeu? E fica muito lotado e não tem como. A gente leva duas a três horas no engarrafamento. Eu já vim buscar paciente que é chamado aqui, que não tinha bombeiro. Agora nós temos o bombeiro. O bombeiro também não chega pelo engarrafamento. Você entendeu? E o que precisa aqui? É justamente um posto que já seja mais avançado, no caso, com uma equipe, com uma ambulância, com todo paramentado para atender uma emergência e essa pessoa ser estabilizada e ser encaminhada para o hospital. Seria certo, né? Porque restaurante é o que não falta. Vocês concordam comigo? Eu sou simples, sou buziana e eu vejo a necessidade do cidadão aqui. Cidadão aqui não tem para onde correr. Ou vai para a policlínica, se estiver bem, vai, né? Caminhando. Se estiver bem, vai procurar o UBS, que é o modo de família que é na Brava. São dois pontos a extremo. E no centro, que precisa essa atenção básica com o morador, com a saúde, né? De estar aqui o circulante, o morador não tem como ser socorrido.